Afinal, o que são os direitos humanos? Para mim, o direito humano é o direito básico à vida. Abrange a sociedade inteira, os seres humanos. Defender direitos humanos não é defender bandido. É defender todos os seres humanos. Eu quero que meus direitos humanos valham a pena, sabe? Eu quero alguém lutando por mim mesmo que eu esteja errada. A luta por direitos humanos nada mais é do que a luta pela garantia da lei. Isso jamais pode ser confundido com a defesa de um ato violento ou de um crime. Justiça não é a mesma coisa que vingança. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, há mais de três anos que a gente dá assistência aos familiares de policiais mortos no Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Assim como é importante dar assistência às famílias de todas as vítimas. Isso não se faz com ódio, isso não se faz com vingança. Violência não se resolve com mais violência.